A CIDADE NO BRASIL E eu até pensei que não era pra tapar Você faz muita falta da saudade de lembrar De onde a gente iria tanta coisa pra viver Que a gente nem dormia tanto pra me convencer Pra encarar os dias Nem paro pra pensar Tanto pra resolver Carreira pra traçar Festa e chá de beber Nem mais me sinto só Quando a saudade vem Nem lembro mais de nós Melhor assim, meu bem Pensando bem Nem paro pra pensar Melhor assim Tanto pra resolver Carreira pra traçar Até pensei que não era pra tapar Você faz muita falta da saudade de lembrar Quanto a saudade de onde a gente iria Tanta coisa pra viver Nem lembro mais De onde a gente iria Canto pra me convencer Melhor assim, meu bem Quanto a gente iria 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 Legenda Adriana Zanotto